Oi guia chipê, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra É século XXI, putaria ao extremo, solta aquela nova bolada Caralho mané, que barulho doidão, deve ser o DJ Romulo em PC na divulgação né O DJ me chamou pro baile da quebrada, tá rolando lá, maconha e mulher gata, tá rolando lá, maconha e mulher gata O DJ me chamou pro baile da quebrada, tá rolando lá, maconha e mulher gata, tá rolando lá, maconha e mulher gata Fiz essa daqui, para as menina que gosta no fluxo, que bebe catuola com gelo de coque Fala com tudo, que fica loucona, vai se acabar, se pede das amigas E começa a dançar, e começa a dançar, e começa a dançar Vergonha lá tá, do que sei lá, acho que é de bala, de doce também, fica tua Vergonha lá tá, do que sei lá, acho que é de bala, de doce também, fica tua Essa mina é um perigo, ela enlouquece qualquer um Passou hipna na bunda e causou mó zum 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 Junto com suas amigas, ela vai chamar atenção Bota a mão no joelho, hipna na bunda e vai até o chão É século 21, putaria eu extremo, solta aquela nova bolada O DJ me chamou pro baile da quebrada Tá rolando lá, maconha e mulher gata Tá rolando lá, maconha e mulher gata O DJ me chamou pro baile da quebrada Tá rolando lá, maconha e mulher gata Tá rolando lá, maconha e mulher gata Fiz essa daqui, para as meninas que gostam no fluxo Que bebe catuola com gelo de coque Fala com tudo, que fica loucona Não se acabar, se pede das amigas E começa a dançar, e começa a dançar E começa a dançar Tá rolando lá, maconha e mulher gata Do que sei lá, acho que é de bala de doce também Diga tua voz Tá rolando lá, maconha e mulher gata Do que sei lá, acho que é de bala de doce também Diga tua voz Essa mina é um perigo, ela enlouquece qualquer um Passou empinando a bunda e causou mó zum 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 Junto com suas amigas, ela vai chamar a atenção Bota a mão no joelho, empina a bunda e vai até o chão Tum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum